Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiros. eu sou a respiração, mas tranquilo na batida eu vou cê fala de rotulado, e na uiseira rotula matando os arrombado, é porque cê não conhece minha arte, não encarte na uiseira tá em toda parte que vem de Marte, tranquilão, na batida do rap desinfeto, isso é dança ou é fórmiga no reto, fórmiga no reto deve ser até no seu, por isso que eu mostro que você comprometeu, você falou do Marte tá na margem vacilão, do que adianta tá Marte se cê rima igual Plutão, tá no rima igual Plutão, e agora cê tá putão, porque eu vou no rap, meu amigo acerta o coração, tranquilão, cê falou que o na uiseira prometeu, mas eu sou pesadão, amigo da terra de prometeus, mas olha só que eu bato nesse MC, pois se o assunto é aula, rima e flow, aprende com o Yongui, cê não acerta o coração, eu tenho disposição, quer acertar meu coração, assiste Grey's Anatomy, Grey's Anatomy, pode crer, tem a sua cara, dá rima rara, pode crer, passei, nada te sara, tranquilão, dá batida com eficiência, Grey's Anatomy, saca só as referência, saca só a referência, mas cê fama um couro, por isso que meu talento é duradouro, na verdade não sara, rima aqui já sobra, enquanto esse cara vai pro hospital no soro, ah, que duradouro, eu vim arrancar seu couro, tua cabeça é mais quadrada do que a bola do tesouro, tranquilão da batida do rap, ah, mas primo, de sério eu vou ser o assassino o assassino, rrrr, e oh, ah, ai ai ai, do te 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 te, chama papai, Yongui atacou, Nowi respondeu, e você de casa, se for mentira, você tá aí ligadão com nós, galera, um Um minutinho para você votar, bora que bora, jurados são vocês, e aí, como que estamos aí, Lucão, Lucão, eu preciso dos meus amigos que estão doando, meus amigos que estão fazendo os piques para o campeão, eu acho que já deve ter batido uns 900 reais já, deve ter batido mais de 900 reais hoje, a gente vai ter McDonald's, não, o campeão vai ter que pagar uma pizza, Meca para geral, 2 por 15, paga um Mizuno, mil reais 2 por 15, paga um Mizuno, eu quero dar um salve nos doadores, mas antes disso, quando acabar essa batalha a gente faz o anúncio, mas quantos que já arrecadou aí, Lucão? 1 a 0 na Ui, terminou, começa, vai que vai Yau, Yau, salvão para geral, salve para o DF aí, batalha do museu, he's in the head Ok Pode aumentar um bicho um pouquinho o Dô? Ouuu! É só os índios mais pesados da tribo que incender, isso é batalha, isso é batalha, isso é batalha, só os índios mais pesados da tribo que incender, isso é batalha, isso é batalha, isso é batalha, isso é batalha, o tranquilão e acessível, aumenta o nível, na Uizeira chega e queima o seu fusível, Grey's Anatomy não conhece anatomia Na verdade nasceu assim ou você é uma anomalia Tranquilidade na uizera aqui no rap Independente eu sempre atravesso o CEP Pesadão que nem Dom Corleone Sem Grey's Anatomy e eu fazendo game off microfones Game off microfone Mas olha só meu mano, cê não honra é essa terra dos homens Porque eu guerra do microfone, ritmo e flow Cê guerra dos tronos assistindo em TPO Então pode desligar a TV, né bebê? Pois se o assunto é RAP eu ensino pra você Ele falou que é assassino, não pode ser real Cê não é killer, cê é postura de fofo, é um cereal Tranquilão, pede calma, não é terra dos homens, amigo Outra espécie, respeite toda a fauna Ah, deu pra entender que tem espaço para todos os seres Até um animal que nem você Até um animal que nem você, mas pra mim cê é uma criança O maior animal disso rima e usa trança Então o animal da situação é você Não adianta cê tentar com essas suas rimas clichê É a trança, mas aqui você que dança Relaxa que o beat é reggae Dia a dia comigo já formou a aliança Tranquilão, faço meu papel Me chama de criança Que criança que reina o reino do céu Criança que reina o reino do céu Mas olha só que rima no meu mano O destino é cruel Mas olha só que eu chego sem caô Criança reinou na Babilônia e virou Nabucodonosor P-p-pugo não gozou Gaguejou o que rolou Tá ligado meu amigo Você só interpretou E dizendo, fecha a cara Dizendo que é cruel Me chame de Esmigo Senhor do seu anel Ixi, olha as ideias desse cara Ele se acha cabuloso Só porque você viu gague e falou Meu precioso Sem maldade, sem maldade Aê, aê Até porque rimando agora Eu na amarelo Né aliança Você é criança E com o rap Não criou um forte elo Aê Aê Ai, 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 ai Ó, veio um sub aqui, hein MV Kazin Vindo nada aqui, ó MV Kazin, mano Nossa, parça Esse cara tá com dois Valeu, bravo Salve, MV Kazin Já chegou com dois sub pra nós hoje Moleque monstro Não abandona nós nunca Tamo junto E aí, galera Quem é o senhor do seu anel? Ô, aconteceu um caso curioso aqui Do nada sumiu cinco águas daqui, mano Do nada, né, parça Evaporou, pai A gente levou, mano Porque aí ele tava feio Ah, tá É, tava estragando Tava deixando nosso cenário feio Alguma era minha Ó, geral votando aí Da hora, rapaz Ó, o tio Bobby tá apresentando aqui O pai tá aqui de assistente Só vendo o chat, entendeu Dando uns salves aí Se tiver mensagem legal Vou falar aqui, ó Demorou, mano? Aproveita e fala aí O que vai sair sexta-feira, irmão Ah, vou falar pra rapaziada Rapaziadinha Eu vi os caras falando no chat aqui, ó Vou falar pra vocês Sexta-feira agora, tio Bobby Vai limpar na câmera Sexta-feira, cadê? Vai limpar na câmera Sapequinha aqui, sapequinha? Isso, sapequinha Rapaziadinha Sexta-feira agora, certo? Dia 9 do 7 Vai sair Sonic Lá no meu canal do YouTube Tá ligado? Quem me acompanha no Instagram Lá de dias, de cotas Tô, mano Mais de um mês falando dessa música Lá no Instagram Postando vários reels Vários spoilers do clipe Mano, vários bagulho Então, sexta-feira agora Dia 9 do 7 Espero vocês lá no meu canal Certo? Sonic Daquele jeitão Correndo sem atrasar ninguém E vamos que vamos Certo? Galera, não é por nada não Essa música do Alva Tá muito bala E o clipe tá surreal Daquele jeitão Mas não tá deixando ele ver O clipe O clipe tá em processo de construção A gente não tá deixando ele ver Pra deixar ele ansioso mesmo Já tô Mas vai ficar futurístico, mano O bagulho vai ficar do além, mano Saiu aqui Vamos lá Galera de casa Na Ui Próxima fase Valeu demais, Yonguizera Satisfação, família Yonguio Dos melhores de SP Sem dúvida Gratidão, irmão Concordo, concordo E aí? Muitos poucos E eu lembro de tudo Que eu pisei E eu tô muito sós Dominando tudo Come again Muitos poucos Muitos poucos Muitos poucos Muitos poucos